Zamblota, o que indicaria substâncias para auxílio na conexão entre mente e músculo no treino? O mais conhecido, que eu gosto, que geralmente dá certo, é o Alpha-GPC ou Citicoline. É uma substância bem interessante, 400mg de qualquer uma dessas duas, bate legal. Você consegue sim, você tem mudança de desempenho, realmente, durante o treino. Mas ele realmente melhora a sensibilidade ou o foco? Não, a conexão, por causa do foco. Aumenta o foco e logo se aumenta. É, e também você garante o caminho para essa conexão seja feita. O foco já seria a união de outra substância, que seria o Persine A, que ele consegue aumentar os níveis de acidiocolina. Aí tem a maluquice da nicotina, que tem gente que faz junto, né? Mas aí já vai de cada um, né? Mas o Persine A, junto com a Citicolina, ou o Alpha-GPC, funciona muito bem. Aí, às vezes, a pessoa coloca uma dose alta de Piracetan, que é um nootrópico. Aí sim você começa a ter uma brincadeira de um nootrópico que é interessante, que vai melhorar bastante essa conexão. Piracetan, todo mundo fala bem, né? É. Só que tem gente que precisa de doses mais altas, né? Mas eu gosto bastante dessa união. Boa. O Murilo falou assim, ó. Team Super na área. Fiz o L, uso os manipulados do Zambrota e os suplementos da Growth. 4kg em 45 dias e BF caindo. Consultoria top. Aí sim, Murilo. Mandou a atualização lá, bebê? Boa, Murilo. Pode mandar lá. Chegando do Moço, eu respondo. Aí o pessoal que se interessar, pode me chamar direct. O Zóio do Pinduco falou assim, qual protocolo mais louco vocês já viram desses atletas naturais? Tem alguns que tomam um monte dessas coisas só porque não usam os danones, né? Os hormônios e querem vender a ideia que são naturais e pensam em saúde. Já viu o natural usando os bolos loucos? Puta, eu peguei um. Ele veio com uma fórmula lá. Era bucrisina. Você já viu essa fórmula? Pra aumentar a piscite? Fome, fome, muita fome. É, o cara era bucrisina, 25 miligramas. Aí tava cipriptadina, 6 miligramas, que é alto pra caramba. Coenzima B12, 5 miligramas. Ele tomava duas ou três vezes por dia. Mas você pode dar um bisinho no cara? Ah, meu, você fica o dia inteiro lesado, com sono, com fome, acumula gordura, cara. Não sei o que... E essas porra também deixa o cara meio deprê, não deixa, cara? Então é o fato de você ficar sem energia, meu, com sono, te deixa assim. Pô, o exemplo também tem um monte de natural, é que toma climbuterol, toma um monte de porra, um monte de franol, fedrino, caralho. É natural, porque não usa, não mexe em ex-hormonal, mas... Mas se você parar pra pensar, meu, a creatina a gente armazena de 120 a 140 gramas no nosso corpo. Quando você faz o carregamento e suplementa mais, você vai pra níveis de 180 gramas de armazenamento. Então você não tá mais natural, se for ver por essa razão. Ah, não, sim, mas aí até, pô... Então... É proteína e anabolizante, né? Então, na verdade, é que eles querem uma desculpa pra ficar recriminando os caras que tomam hormônio, né? É que... Mas eu entendi o que ele tá falando, tipo assim, fala que não toma hormônio por causa de saúde, mas vai e toma, porra, um estimulante broncodilatador de cavalo. Porra, aí não é saúde, né? Aí não é saúde. É contraditório. É insulina também, né? Insulina, natural de insulina. Natural de insulina. Natural de insulina aí sim. O humano é perito isso. Mas não tem uns alunos natural de insulina aí. Tem as amostragens, né? É, mas... Porque a insulina, assim, tem pessoas que conseguem manipular de um jeito que você consegue ter um corpo legal, assim, com insulina, né? É que muita gente descamba na insulina e começa a... E tem cara que toma só GH. Eu sei que não dá tão bom quando tu toma junto com hormônio, mas... É melhor do que você não tomar nada, né? É, mas o cara às vezes tá tomando também e fazendo overclock das bolinhas lá com cromifeno, né? Com HCG, né? É, aumentando junto... Então é só o hormônio que não pode. Overclock? Overclock da... Das bolinhas. É da hora. E o cara vai lá, acelera o máximo que dá com... É, toma. Tá tomando 50 miligramas de cromifeno. Mas dá alguma diferença estética? O cara faz um overclock aí com cromifeno ou com essas merdas aí? Então, assim, até você na parte de libido vai, mas você... O cromifeno, na verdade, ele... Na verdade, sobe o seu ritmo de ano de liberação de texto um pouquinho mais alto. Mas não fica igual um texto que você tá aplicando, né? Sim, claro. Porque fica 24 horas por dia martelando no seu receptor, né? É diferente, né? Então por isso que ele não... Ele não te entrega tanta parte estética, né? Uhum. O... Vinícius falou assim, ó... Zembrota, fala sobre o cindura, benefícios e horário de tomar. Cindura é o seguinte, tem que tomar todo dia, primeiramente. 800 miligramas é a dose padronizada, é isso tudo, tudo, tá? É o dia que não treina? Mas por que todo dia, Zembrota, ele... Ele funciona em... Porque imagina o seguinte, se você vai no treino, E você performa o catabolismo E depois você tem o anabolismo pós-treino, correto? Sim. Então se você treina uma perna, você recupera num dia? Não. Então no outro dia, se você ficou em casa descansando, Você precisa sim ainda melhorar a sua parte de síntese e resposta. E ele melhora isso? Melhora. Tanto que tem suplementos gringos que tem cindura pra dormir, cara. É. Porra, pra tomar um dia dormir. Fórmula de recovery, né? Fórmula de recovery. Recuperação. Então tem que se tomar todos os dias. E fora isso, ele também dá um drivezinho pra você trabalhar no caramba 4 também, Quando você toma de manhã. Dá sede também, Zé Matan? Então tem gente que... Pra quem tem dificuldade de beber água é bom, Porque você bate a meta fácil. Tem algumas pessoas que falam, Pô, meu, Ale, eu não gosto de tomar isso aí, Porque eu sou bancário, eu vou... No carro eu tô transpirando, cara, quando eu tomo sede. O cara reclama, que transpira demais. Eu também acho que transpira e dá sede, não sei porquê. Parece que fica seca a galera. Cara, comigo não... Dá sede, mano. Não, sede dá, mas não transpira sede. Os benefícios dele, cara. Você melhora a sua síntese proteica através de uma melhor sinalização ali via emitor. Mas isso não é... Ah, tá. A MPK também, ele consegue dar uma ativada ali. Então você melhora a sensibilidade à insulina, toda a resposta. Você também tem uma geração de óxido nítrico mais eficiente. Então você vai ter uma vasodilatação. Você tem uma melhora de recuperação muscular. Uma melhora de força de... Geralmente os resultados que você acaba observando são depois de 14 dias tomando rigorosamente. Que substâncias você pode empilhar com cindura? Creatina, betalanina, a citrulina. Durante o treino você vai ter uma melhor da vasodilatação. Então são substâncias aí que poderiam fazer um natural... Ser o mais natural ainda. Sinérgico, sinérgico. Sim, o Hip Factor é fantástico. O Hip Factor é um acelerador de... Eu tenho um gostinho de perceber que no dia que você toma a primeira vez, o Hip Factor consegue entregar mais que o cindura. Entendi. Mas a longo prazo, os dois. Mas se uma pessoa quer falar... Som. Quero definir qual a escolha, o Hip Factor. Boa. Quero hipertrofia, cindura. Sim. O Hip Factor é um acelerador de...